Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal Melhores Seu Inglês. Você conhece a expressão between a rock and a hard place? Between a rock and a hard place significa estar entre a cruz e a espada, ou estar em uma situação em que nós nos deparamos com duas alternativas igualmente difíceis. Então vamos ver alguns exemplos, listen and repeat. Como investidor, você está entre a cruz e a espada se a sua empresa for a falência. As an investor, you are between a rock and a hard place if your company goes bankrupt. As an investor, you are between a rock and a hard place if your company goes bankrupt. Alguns trabalhadores podem se ver entre a cruz e a espada depois que a idade para a aposentadoria for aumentada. Eu não conseguia me decidir. Eu estava entre a cruz e a espada. Excellent! Agora faça uma frase com between a rock and a hard place aqui embaixo nos comentários e melhore o seu inglês. E se você gostou da nossa dica de inglês de hoje, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhore Seu Inglês. Nós transmitimos aulas ao vivo na nossa conta do Instagram, que a gente também tem uma conta no Instagram, nas sextas e sábados à noite. Siga a gente lá, interaja e participe dos lives. Siga o Melhore Seu Inglês tanto no Instagram quanto no Facebook e procure pelo podcast Melhore Seu Inglês no seu programa de podcast para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, divertidas, focadas em conversação e para todos os níveis. Basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika e marque sua aula experimental gratuita para conhecer o nosso trabalho. Fica aqui um grande abraço and see you next class! Fica aqui um grande abraço e compartilha um grande abraço e compartilha um grande abraço e compartilha um grande abraço. Fica aqui um grande abraço e compartilha 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 um